Vem comigo porque onde agora é o Arrocha Sapatinho Velo arrumado e carregadas no perfume Shortinho tá torando, tá ficando apertado Me tirando a atenção, me deixando pirado Tô tarado, tô tarado, tô tarado, tô tarado Vendo as pinas chegando de shortinho apertado Tá torando, tá rachado, tá muito apertado É só filé chegando de shortinho mastigado Arrocha, arrocha, arrocha e dá um medo A onda do Arrocha, agora é o João Vitor Fico todo assanhado, fico muito animadinho Vendo as minas no rolê, mordendo shortinho Tá muito apertado, tá ficando rachadinho Vendo as minas no rolê, mordendo shortinho De carro importado, de óculos escuro Cabelo arrumado e carregadas no perfume Shortinho tá torando, tá ficando apertado Me tirando a atenção, me deixando pirado Tô tarado, tô tarado, tô tarado, tô tarado Vendo as minas chegando de shortinho apertado Tá torando, tá rachado, tá muito apertado É só vilé chegando de shortinho mastigado Tô tarado, tô tarado, tô tarado, tô tarado Vendo as minas chegando de shortinho mastigado Tá torando, tá rachado, tá muito apertado É só vilé chegando de shortinho mastigado De shortinho mastigado De shortinho mastigado De shortinho mastigado